Nesta semana o Jornal da Cultura trata de um tema que afeta metade dos brasileiros, o excesso de peso. E quando o problema evolui para a obesidade, que é uma doença, é preciso tratar o corpo e principalmente a cabeça. É a ditadura da beleza. Nas revistas, passarelas, na TV, ser bonito, ter sucesso, significa ser magro. A sociedade tem culpa sim, porque a gente vê o obeso como uma pessoa mal sucedida, não confiável, menos inteligente. Para os psiquiatras que estudam a doença, pessoas obesas têm mais dificuldade para fazer amigos, para entrar em relacionamentos e até para arrumar emprego ou lutar por melhores salários, mesmo sendo mais competentes e capacitados do que os magros. Quase 150 quilos aos 22 anos, mas na balança de Tiago, mais do que a obesidade, pesa o preconceito. Até no emprego é assim, muitas vezes você chega no emprego e fala, ah, nossa, você é bom, pena que você não serve para a gente. Estudos feitos em São Paulo demonstram que 6% dos obesos apresentam problemas psiquiátricos. Transtornos de humor, como depressão, bipolaridade e ansiedade são frequentes em pessoas que estão acima do peso. Culpa do estresse social, do preconceito. Muitos obesos não acreditam que eles têm uma doença. Muitos obesos acham que eles são mesmo sem vergonha. Na adolescência vivida nos desfiles de moda e estúdios fotográficos, Érica se sentiu assim. Manter a forma era obsessão, virou doença. Me falaram que em 5 minutos eu vomitasse, não ia ingerir a caloria. Então eu subi para o quarto, na suíte eu vomitava e estava tudo bem. Mas aí eu tive picos, meio que de repente eu olhei e falei, nossa, olha o tamanho da criança. Érica chegou aos 90 quilos, hoje tem 79. Para chegar lá, precisou entender que mais importante que vencer a balança era aceitar a si mesma. Eu já aceitei o tamanho que eu sou, eu sou grande, não vai ter jeito. Só que eu posso ser uma grande bem bonita, entendeu?